Os rodoviários podem entrar de greve? Nesse vídeo você acompanha todas as atualizações sobre o assunto. Na manhã desta quarta-feira, dia 7 de agosto, funcionários de mais duas empresas, a Cidade Alta e a Mobi Brasil, aprovaram o indicativo de greve. Essa decisão é um reflexo de uma série de reuniões e deliberações que revelam crescente descontentamento entre os trabalhadores. Atualmente, 12 garagens do Grande Recife estão apoiando a paralisação. No entanto, ainda não foi definida uma data específica para sua realização. De acordo com Sérgio Prado, assessor do Sindicato dos Rodoviários, o próximo passo será uma reunião da diretoria do sindicato, prevista para o dia 7 de agosto, quarta-feira. Sérgio explicou que essa reunião servirá para definir a data da greve. Entre as principais reivindicações dos trabalhadores estão reajuste salarial e a implementação de um plano de saúde. O presidente do sindicato, Aldo Lima, mencionou que, apesar de a data oficial ainda não estar definida, a paralisação deve ser iniciada apenas na próxima semana. Para mais informações sobre o assunto, acesse jc.com.br. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam dessas informações. Tchau, tchau. Obrigado.